Aqui mais uma vez na propriedade do nosso amigo Daniel e seus irmãos, né? É isso aí, né? É, hoje nós vamos fazer a remoção desse catavento aqui, olha. Cuida aí, deixa eu virar a câmera aqui pra nós ver, né Daniel? Cuida aí, esse lado daqui já tá quase solto. Já tá quase solto aí, né Daniel? Faz arriando lá. E ali estamos no final ali do moílo. Estrutura... Tem uns 9 metros aí, não tem? Tem. Mais ou menos isso aí. 9 metros, não. Tá, tá quebrou ali, tá solto. Tá, 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 tá. Gente, não é isso aí. Tá, 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 tá? Tá, 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 tá. Tá, tá. só, tiro aqui e vai top né olha lá, ainda tem mais um vergalhão aqui vou lembrar oi? course está ali está ali né eita, olha a bichinha é meio pesadinha Pega aqui Corta lá em cima Botela para baixo agora Está solto já, né? Está solto Agora eu vou ajudar Tu quer que eu vá para aí e te ajude? Rapaz, eu acho que é bom Aqui mais ele Olha a parte aí do Olha o vento aí, meu filho Deu certo aí, né? Primeira parte No meio, é? Não, viu? Vira a salva, é? Vira a salva Mas a gente tem a salva com perto e tudo A gente tem que segurar a salva Vamos lá Eu não tenho coragem Olha lá ainda Arrebenta aí A gente tem que segurar, viu? A gente tem que segurar, viu? Vai, vai A gente sabe que vai apoiar, não? Vai A gente tem que segurar, viu? Vai, vai A gente tem que segurar A gente tem que segurar Tudo ali é possível É, né? Vai, vai 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 Vai . . . E aí Vamos lá. 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 A primeira parte aí já está completa já. A primeira parte aí já está completa já. Agora vamos descer para lá. E aí, índio? Foi tranquilo para subir? Foi? Você é desenrolado mesmo, viu? Ô, índio reto. Se botaram o nome dele de índio mesmo, dá certo mesmo. Você é ligeiro. Já ficou lá. Já ficou com a ideiazinha ali e botou para descer, viu? E aí, e aí, dá под même... das o, e aí, já está foi? E aí, já está.